Amor, amor. Oi, amor. Presta atenção aqui. Hoje eu vou te dar um chá. Vai me dar um chá? Um chá especial. De Natal. De Natal? É. Mas eu não gosto de chá, amor. Sim, mas esse você vai gostar. Eu não gosto de café. Não, mas esse você vai gostar, rapaz. Não vai combinar, amor. Você ia de Natal com chá? Combina. É um chá de tabaco. De tabaco? É. Eu nunca tomei, não. Você nunca tomei, não. Mas como assim chá de tabaco? É um chá especial. Não faz mal pro coração, não, amor. Assim, se usa. Se tomar em excesso, faz mal. Faz mal? Faz. Depende do roxão. Nunca tomei, não, amor. E é derivado de quê? Esse chá, amor? De tabaco? Por quê? Você já tomou, pessoal? Chá de tabaco eu nunca tomei, não. Eu nunca tomei, mas assim, já dei o chá. Já fiz o chá. É. Rapaz, estranho, viu? Mas pra mim? Pra você. Você já tomou e não sentiu. Rapaz. Que era disso. Aí hoje vai ter um especial. É, hoje é o especial de Natal. Com peru. Com peru. Eu vou levar o peru, então. É, você leva o peru e eu levo o chá. Ah, tá bom. Beleza? Vamos ver se presta, pessoal, esse chá de tabaco que eu nunca tomei. Você já tomou, sim. Já tomou. Tomei enganado. É, tô me enganado. Pensando que era café. Eu nunca disse, né? Mas tá bom, você já tomou. Você vai gostar, viu? Tomara, viu? Você vai gostar.